E agora vamos falar do universo masculino que ama moda, tendência, a loja virtual de acessórios masculinos Dogma Gente está com uma vitrine na barbearia Fígaro e o José foi mostrar todas essas novidades pra vocês. Bom, vocês que me assistem sempre perceberam que eu tô usando muitas pulseiras ultimamente, né? Dessa marca que eu adoro, Dogma Story, e aqui ao meu lado está o Romulo, ele que é o criador proprietário da marca e vai falar um pouquinho dessa moda, né? O pulseirismo do universo masculino. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, então assim, na verdade hoje é uma febre, né? E aí quando eu fiz a prospecção pra lançar a Dogma, a gente resolveu começar com pulseira, porque na verdade a Dogma não é só a pulseira. Acessórios em geral. Tanto que agora a gente lançou uma carteira artesanal. Já tirei a minha, viu? Pois é. Então, aí a gente só trabalha com pedra natural, prata 925 e um tipo de couro, que é o fio de couro grego, que ele é selado, então você não tem problema de transpirar e ele começar a exalar algum odor. Ou seja, só material de primeira, como você falou, tanto nas pedras como no couro, que tem muita resistência aqui. Isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa vai comprar, acha que o valor está um pouquinho acima, mas paga a qualidade do produto. Até mesmo porque não são, assim, não vai descascar, não vai quebrar, não vai, a resistência é bem maior. A grande maioria das pedras, exceto quando tem o fio de couro, você pode molhar, você pode entrar na piscina, pode entrar no mar, os cristais são os varovs, que são originais. Então, é uma resistência completamente diferente de uma pulseira normal que você vai utilizar, você encontra. Com certeza, pessoal, não sei se vocês perceberam ou escutaram aí um barulhinho de secador, é porque aqui, hoje, exclusivo, essa vitrine da Dogma está na barbearia Fígaro, né? Em todas as Fígaros de Fortaleza, você deixa a sua vitrine, porque o diferencial aqui da sua marca é que é vendida pela internet, mas tem alguns pontos de venda. Isso, a gente fechou parceria aqui com a Fígaro, que tem tudo a ver com a vibe da Dogma, né? Pelo ambiente, pelo local, o público também. Importante. Isso, e a gente também fechou parceria agora com os estudos de tatuagem, onde o Felipe frequenta em São Paulo, que a gente já está, até o final de agosto, a gente já está colocando lá, e na Endossa, de Brasília, da Asa Sul, a gente está entrando agora também, esse mês. Com certeza, é Dogma pelo Brasil todo. Você falou em Felipe, pelo pessoal que conhece o Felipe Tito, né? O ator, ele está aqui até no catálogo da loja, sempre usando, é um dos maiores apoiadores aqui da marca. É, na verdade, começou por incentivo dele, né? Eu estava trabalhando... Muito estiloso, né? É, eu estava trabalhando numa marca, ele disse, ah, você tem que colocar pra você, tem que colocar pra você e tal, eu te ajudo a divulgar, e aí eu, tá, vou colocar. E aí foi quando eu criei a Dogma e ele apadrinhou, né, essa história. Então, até hoje ele usa, já usou em filme, nas novelas, nos programas de TV, e também dá de presente pra outros artistas, que isso é muito bom. Então, assim, a pessoa quer se aventurar pelo pulseirismo. Qual é aquela primeira composição que a pessoa não vai errar? Pra quem está começando. Na verdade, as pessoas começam a usar o com couro, sempre começa com couro, né? O couro... Velho courinho com relógio, né? Começa usando. Relógio, e o couro hoje, ele é mais como um preenchimento do mix. Você não usa tanto couro, só couro, pra fazer o mix, entendeu? E aí depois as pessoas vão intercalando. Mas geralmente a gente pega e coloca, você pode observar aqui, tem o couro de preenchimento e as pulseiras. Não existe uma ordem de corpo ou de material. Quanto mais, melhor. Óbvio que também você não vai colocar no braço inteiro, mas você pode misturar dourado com prata, vermelho, Dependendo, às vezes, até dependendo do look que você está hoje, você está com uma de azul, todo de azul, você está com... Contei nos dois braços, sabe por quê, pessoal? Eu comecei, eu estava... Eu tinha ainda... Era meio tímido, né? Mas isso é viciante. Você começa e aí você começa a usar, quando você vê, você está com os braços todos lotados de pulseira. Algumas pessoas até ficam com medo de... Porque o brilho, o homem, ele é muito restrito. Você tem que ter uma cautela pra fazer certas pulseiras. Então, pra finalizar, Romulo, vamos falar um pouquinho do que é tendência, né? Do que está se usando, do que mais os homens estão ousando hoje no pulseirismo. A gente começa muito a misturar o dourado, né? Então a gente já começa a ver muita coisa com dourado, algumas coisas mais puxadas, com tons mais claros. Então a gente tem aqui um mix que ele é murano preto, murano fosco, preto, com algumas pedras, aqui é murano também, douradas e em tons mais claros, mais puxado pro ouro, né? E aí as pessoas começam a misturar. Prata... A gente, a questão do dourado, isso, a mistura do prata com ouro, com preto, é o que eu acho mais ousado, mas se estão se usando, a gente tem que entrar na onda, né? A gente criou essa pulseira, essa peça que é super simples, que você coloca e intercala entre um e o outro, pra poder intercalar... Mas todo diferencial, por exemplo, no preto já deu vida, né, a peça? Exatamente. E aí aqui a gente também tem um manual, que quem chega aqui na barbeária, às vezes não conhece, na Fígaro, não conhece a pedra, o tipo de pedra, ou que pedra que está comprando. E a gente tem esse manual que tem também no site, falando o que é cada pedra, o que é cada produto, o que é que a pedra traz, espiritualmente e tal. Porque tem essa onda também, as pessoas geralmente compram as pulseiras conforme a pedra, porque vai trazer alguma coisa que ela traz sorte. Energia, ou seja, tudo que for pro bem, né, o pessoal tá querendo. E outra coisa importante que a gente tem que falar, é que a maior venda do Brasil todo é pelo site, é pela internet, né? É bom a gente deixar claro aqui pro pessoal, tem também o Instagram, não é? Que o pessoal pode ir lá, curtir, por direct, comprar, ou seja, dá pra ter dogma no Brasil todo. Exatamente. No site a gente atende o Brasil inteiro, né? Já fiz venda pelo site, na verdade a gente não fornece, não vende pro exterior. Mas um cliente entrou em contato do Canadá com a gente e fez uma compra, a gente se falou por telefone e eu enviei pra ele no Canadá e agora tá pedindo novamente e tal. E aí o site é www.dogmastory.com.br e o Instagram é arroba dogma.story, né? Você pode entrar lá, pode mandar direct e a gente também tem um atendimento via WhatsApp direto. Certo, é só a gente aguarda novidades. Tchau, tchau.